Presidente, colegas, falo aqui sobre essa MP, usando o tempo da liderança da minoria, porque considero que é um tema importante para o país, para a cultura brasileira, também para a educação. A medida provisória original, ela tem um objetivo, que é a ampliação da banda larga no Brasil, e para isso ela vai trabalhando com alguns tributos. Por isso, nós aqui, da oposição e os partidos que compõem a minoria, prontamente nos posicionamos favoráveis, até porque o objetivo de ampliação da banda larga no Brasil sempre foi bandeira nossa. No entanto, quando olhamos para o projeto de lei de conversão, o relator, deputado Paulo Magalhães, que nós respeitamos, ele incorpora no seu relatório algumas medidas, e eu faço questão aqui, deputado Marcelo, no contraponto, inclusive, à sua intervenção, de abordar um pouco mais detidamente a questão do Codecine. A lei do Codecine, ela, de fato, ela estabelece, numa tabela absolutamente proporcional, a tributação sobre as obras audiovisuais. E não é incorreto, não, deputado Marcelo Ramos, colocar na lei o apantamento mais genérico para outros mercados. Até porque eu, que já fui relatora e agora sou autora de leis sobre direitos autorais, a gente não pode, numa legislação, definir tudo, principalmente numa área onde a tecnologia e onde os processos se modificam, senão nós teremos que ter uma lei todo ano. A tecnologia no setor do audiovisual, a tecnologia no campo das plataformas digitais, elas se modificam, elas avançam com muita rapidez. Então a gente precisa apontar as outras possibilidades na lei, e as portarias e as regulamentações vão definindo isso pelas autoridades executivas, porque senão a gente não tem como fazer uma legislação todo ano. Então apontar outros mercados e outras possibilidades, outras plataformas, elas são colocadas na lei assim. E por isso a Ancine, corretamente, na portaria, ela definiu qual plataforma e definiu para o streaming essa cobrança. Eu até concordo conceitualmente que deva ser a cobrança sobre os serviços, mas a emenda que está colocada aqui, ela não corrige isso. Até porque essa questão não deveria nem estar nesta medida provisória. É uma matéria estranha a medida provisória. O que essa emenda faz é fazer uma isenção, e é isso que não cabe neste momento. Esse tributo, ele foi cobrado, sim. Na verdade, ele foi cobrado e algumas plataformas contribuíram. O problema é que a fiscalização do governo Michel Temer para cá é que foi paralisada na Ancine, a partir da direção que lá assumiu. Então, na medida em que a fiscalização se afrouxou, não houve mais o controle desse tributo. E algumas plataformas, e algumas grandes plataformas, como a Netflix, de fato não pagam. Não pagam. Essa, aliás, nunca pagou. O que é uma coisa assustadora, porque nós somos, no mundo, o Brasil que ocupa o segundo lugar no ranking de assinantes da Netflix. Só no último trimestre do ano passado, a Netflix, nesta pandemia, arrecadou mais de 430 milhões. E ela não faz nenhuma questão de pagar. Agora, várias plataformas contribuíram, só que a fiscalização, afrouxada como ficou, não tivemos nenhum controle desse tributo. E isso é muito ruim, porque nós vamos, assim, isentando as grandes. E esses grandes vão perdendo a sua obrigação de contribuir para o cinema brasileiro, contribuir para as obras nacionais. E o governo brasileiro está se apropriando do dinheiro do setor audiovisual brasileiro. O Fundo Setorial do Audiovisual está todo retido, todo contingenciado. E esse superávit, podendo ser utilizado desde 2014 para pagar a dívida pública, e reforçado agora pela posição da PEC emergencial, que pode, a qualquer momento agora, ser utilizado pelo Tesouro. O que é mais grave ainda, porque esse dinheiro não tem esta finalidade. Então, nós estamos hoje com a cultura brasileira, o setor audiovisual, numa situação de gravíssima ameaça, para além de não termos hoje uma composição da Agência Nacional de Cinema. Mandatos que já eram interinos e que acabaram, e a gente não tem uma representação do setor dentro da Agência Nacional de Cinema. Isso significa uma desconstrução, uma destruição de um setor que nós conseguimos construir dentro do governo Lula, do governo Dilma. É um setor que foi construído, e aqui faço uma homenagem, inclusive, ao ex-presidente da Ancine, Manuel Rangel. O ex-presidente da Ancine, Manuel Rangel, que teve uma imensa dedicação de construção, junto conosco, de todo esse setor, e junto com o setor do audiovisual, seus produtores, os seus técnicos, que fizeram um grande trabalho em nome do cinema brasileiro. Portanto, deputado Marcelo, eu lhe respeito muito, temos uma importante e respeitosa relação no Parlamento brasileiro. A sua emenda, ela não só não corrige o problema da incidência, como ela acaba por isentar esses grandes de fazer a sua contribuição, o que poderíamos, nesse processo, fazer com que essa cobrança pudesse, de fato, se efetuar com uma Ancine, de fato, nomeada, fiscalizando e garantindo este tributo. E, claro, que é muito importante a sua presença conosco, ajudando a regulamentar o projeto de lei que está em pauta do VOD, para que ele se acelere e chegue aqui aprimorado, debatido e aprovado nesta casa. Portanto, seria muito importante que a gente pudesse aprovar o destaque que retira do PLV essa isenção, obviamente, com a sua anuência também, com a do relator, que nós pudéssemos retirar para facilitar que uma Ancine revigorada pudesse cobrar o tributo da Netflix, da Amazon, da Globoplay e de outros grandes componentes desse streaming, para que o setor audiovisual pudesse ser reforçado com esse tributo e os outros tipos, os outros tipos de Condecine que aí existem. E, além disso, também há o problema do FUSTE, que estão sendo retirados aí tributos importantes da educação, o que também não é aceitável nesse PLV. Por isso, nós queremos votar MP original e não o PLV, que garante que na MP original a banda larga possa ser reforçada, estimulada e nós não tenhamos esses desvios dentro da votação que nós vamos fazer hoje aqui. Por isso, em nome da minoria, eu reitero a necessidade de votarmos o texto original e não o PLV, em nome do cinema brasileiro, da educação brasileira e da ampliação da banda larga. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputado. Há um minuto o deputado Paulão. Senhor presidente, eu queria informar que tem entrado no requerimento da Credem, que eu sou integrante, para convidar o ministro da Justiça e Segurança o ministro da Justiça e Segurança.